Este é o novo melhor bug de XP AFK real, que te dará muito por segundo enquanto deixa teu personagem parado sem fazer nada Aperta no like aqui e se inscreva no canal para sempre estar por dentro das melhores dicas de XP Este é o código da ilha para que comece uma partida privada, não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho E presta atenção em tudo o que faço, que existem vários glitches de XP que multiplicam o AFK O primeiro é interagindo na câmera que fica no mesmo canto que mostro no vídeo E também ganha XP se corre no pneu da parede Mas agora passe pelo portal e pegue as mesmas armas que eu E claro, coloque o código na One na loja de itens se ganha XP com os vídeos do canal O apoio realmente ajuda muito o meu trabalho Você precisa usar a sniper para atirar no mesmo canto do círculo verde que fica escondido no céu Assim passará para uma sala secreta, na qual tem que interagir com uma moeda gigante Logo passe novamente pelo portal e vá correndo no exato mesmo canto que mostro Use de referência a cabine de vestiário Atrás do pneu desse canto existe um presente de XP escondido Passe agora embaixo da exata mesma rampa de X1 que eu Que ao fazer um emote embaixo dela, multiplica mais ainda a velocidade do AFK Vamos agora usar o objetificador Já que tem que se transformar na maçã para passar pelo buraco no mapa Seguindo o mesmo percurso aqui no vídeo, entrará em mais uma sala secreta Que também terá um botão no XP Agora passe novamente pelo portal e reconheça o canto no qual existe uma ilha Já que tem que rapidamente construir até ela Lembrando que para ver o valor real de quanto ganha Tem que apertar no start para ver a barra de progresso Até comenta aqui embaixo se o vídeo está te ajudando Haverá um botão de interação no X do tesouro E agora vamos para mais um passo Em um dos cantos da ilha também temos um cofre Coloque o mesmo código que no vídeo e abra ele Da exata mesma forma que mostro, que só assim funciona Compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas Aperte no botão secreto de XP e deixe teu personagem parado formando